Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui amanheceu chovendo e eu vou mostrar pra vocês que meu pai, ele tá fazendo outro canteiro de alface. Aproveitar que tá chovendo aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês. Ó, o pessoal já tá ali plantando, ó. Vai, Marcelo. Esse aí foi aquele que o senhor pagou lá? Vai, Isabela. Não vai ajudar também, não? Eu também. Tá legal? Galera, olha como que tá a horta do meu pai aqui no sítio, ó. E ele já tá replantando as alfaces de novo, hein? Vamos lá. Mostarda. Essa mostarda aqui, ela veio lá de São Paulo, a semente. Veio da casa da minha tia, que ela deu pra gente. Essa aqui, ó, a gente não começou a mexer nesse canteiro ainda. Esse daqui já até acabou, já, ó. Esse aqui já acabou. Aí agora ele já fez mais dois. Esse daqui ele plantou, acho que ontem. E esse aqui ele plantou hoje. E olha só como que tá bonito. Não sobrou um pouquinho ainda. Sobrou esse aqui pra terminar de plantar. Ah, você tem? Lá está conseguindo o pauzinho de eucalipto. De dois, três, dois metros e meio. Eu acho que é... Acho que é dez reais. De eucalipto. Mas não tem o que trazer. É meio. Mas fez o tipo lá, sim. Agora o repolho aqui tá bem fracão, né, pai? O repolho tá bem fracão, né? Não, pois não, é. Aqui, ó. E a couve? A couve, eu confundi. Não sei por que eu confundo com o repolho. E esse negócio aqui? Salsinha. Salsinha. Gente, olha, galera. Isso aqui é salsinha, ó. Pra quem não conhece, ó. Salsinha. Não é que ela tá um pé bem bonito ali, ó. É a hora que a gente vai voltar a colher, daí a gente vai... Ah, mas se colocar sombra, a gente vai ficar massa, hein? Vai ficar chique, cara. Vou ver lá. Lá tem lá que dá pra encher. Olha pra você ver. Tem uma folha amarela aqui, ó. Deixa eu ver aí. Não tem bonito? Ah, não. Essa aqui, ó. Vou pôr assim. Pode dar. Você vê, ó. Um pé de alface. Dá pra vender uns... Uns três reais lá na cidade, um pé desse, não dá? Outro dia eu comprei por... Acho que quatro por dez, um pé. Um pé assim. Lá em Londrina. Nossa. Cinco, hein? Deixa uns pés desse aí que eu quero levar pra mim também. Você tem um pé de alface? Dessa eu gosto. A mostarda eu já meio que enjoei, pai. Ela é muito forte, eu achei. Nossa, a sorcona é muito forte. Galera, eu vou mostrar a ervilha pra vocês aqui, ó. Que meu pai plantou. A ervilha ainda tá devagar ainda, ó. Isso aqui, ó. Ervilha. Tudo isso aqui que ele plantou, é ervilha. E tem o pé de chuchu também dele. Olha só como que tá o pé de chuchu. O pé de chuchu já tá grandinho, já. Ó, tem mais ervilha aqui, mas ainda vai demorar ainda pra ela começar a produzir. Eu vi, pai. Tá bonito pra caramba. Nossa senhora. Mas o senhor já fez o negócio já, ó. Tá bonito o chuchu, hein? Olha, ele já começou a puxar até pra cá, já, né? Ó, gente, ó. Aí ele fez essa armação aqui, ó. Que é pro chuchu vim, vim, vim. E até lá na frente, lá. O chuchu fica pendurado, galera. Daí fica passinho pra pegar. E da hora que dá chuchu, ele pendura. E daí a gente chega e colhe. Tá bom já, né, Brisa? Três sacolas? Você vai levar, ah, mostarda? Leva coentro também. Aí eu quero, eu quero. Você gosta? Você gosta, Marcelo, de coentro? O quê? Vai lá na mão, mas eu também não gosto do negócio. Você põe no quê? No frango? No coentro? Eu não gosto, de verdade. Nossa, fere demais. A Mayara gosta também, eu não... Gente, olha aqui, ó. Coentro. Eu não gosto nem de pegar, porque o negócio é tão fedido que... Deus o livre. Só cobrir agora, meu pai, os dois canteirinhos ali, né? Vou cobrir aqui. Agora eu vou cobrir depois, viu? Gente, isso aqui é couve, ó. As folhinhas de couve. Agora não, eu vou apanhar depois. Depois eu quero levar dessa outra aqui, ó. Quando eu for embora, daí eu pego. Galera, seguinte, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, porque toda semana está saindo vídeo aqui. Está saindo bastante shorts também, galera. Gente, até o próximo vídeo. E um grande abraço para vocês, hein? E um grande abraço para vocês.